Lucas Viana Falou pra sua mãe que a gente só tava brincando e que nada acabou A gente pode terminar, mas volta A gente pode separar, mas casa A gente pode se desentender, mas é porque A gente se ama demais A gente pode discutir, mas beijar Eu posso até dizer que não, mas quero Mais que tudo, viver do seu lado Não faz mal A gente conserta de novo esse erro do jeito que der Eu falo pra todos que tudo foi um grande engano Falou pra sua mãe que a gente só tava brincando e que nada acabou A gente pode terminar, mas volta A gente pode separar, mas casa A gente pode se desentender, mas é porque A gente se ama demais A gente pode discutir, mas beijar Eu posso até dizer que não, mas quero Mais que tudo, viver do seu lado A gente pode terminar, mas volta A gente pode separar, mas casar A gente pode se desentender, mas é porque A gente se ama demais A gente pode discutir, mas beijar Eu posso até dizer que não, mas quero Mais que tudo, viver do seu lado Do seu lado Um beijo por minuto Sessenta em uma hora Mais de mil e quatrocentos em um dia Eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagar Sem feriados, férias, greve Tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros Mas pra você me paga tudo Divido em cinquenta Com vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dar o primeiro Vem pra cá e me dar o primeiro Divido em cinquenta mil beijos Com vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo 25 milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Oh, coração, Lucas e Ana, o mais apaixonado É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, Kevin Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros Mas pra você me paga tudo Divido em cinquenta Com vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Com vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Deixa doer Deixa doer Com cachiviana Mais apaixonada Já tá amanhecendo O sol já vem nascendo E eu aqui Afogando a tristeza Na mesa de um bar Ouvindo uma canção Que lembra a nossa história de amor Eu tô me segurando Mas é impossível não chorar Hoje é o dia, vou passar da conta Beber demais, lembrando você Tô embriagado, mas não peço a contar E só vou parar quando te esquecer Traz mais uma dose de uísque, aí que eu vou beber É pra esquecer o ex-amor da minha vida Traz mais uma dose de uísque, aí que eu vou beber E só vou parar quando arranca ela da minha vida Já tá amanhecendo, o sol já vem nascendo e eu aqui Afogando a tristeza na mesa de um bar Ouvindo uma canção Que lembra a nossa história de amor Eu tô me segurando Mas é impossível não chorar Hoje é o dia, vou passar da conta Beber demais, lembrando você Tô embriagado, mas não peço a conta E só vou parar quando te esquecer Traz mais uma dose de uísque, aí que eu vou beber É pra esquecer o ex-amor da minha vida Traz mais uma dose de uísque, aí que eu vou beber E só vou parar quando arranca ela da minha vida Traz mais uma dose de uísque, aí que eu vou beber É pra esquecer o ex-amor da minha vida Traz mais uma dose de uísque, aí que eu vou beber E só vou parar quando arranca ela da minha vida Lucas Viana, o mais apaixonado A Deus pode, que leve na sua mala esse amor A Deus pode, que eu vejo em teus olhos que nunca me amou Oh, sofrência, deixa doer Na sua agenda vou se excluir o meu contato Feriu meu coração, fiquei desesperado Não esperava que você fosse desaparecer Parei pra pensar, lembrei da nossa história Das noites de amor que guardei na memória Eu só me pergunto o porquê Nem você sabe responder, nem fala a verdade Se teve vontade de estar com outro alguém Se foi a saudade, desejo da carne Pode ir, meu bem A Deus pode, que leve na sua mala esse amor A Deus pode, eu vejo em teus olhos que nunca me amou A Deus pode, e vai o pensamento em você A Deus pode, vou ficar e tentar te esquecer Na sua agenda vou se excluir o meu contato Feriu meu coração, fiquei desesperado Não esperava que você fosse desaparecer Não parei pra pensar, lembrei da nossa história Das noites de amor que guardei na memória Eu só me pergunto o porquê Nem você sabe responder, nem fala a verdade Se teve vontade de estar com outro alguém Se foi a saudade, desejo da carne Pode ir, meu bem A Deus pode, e leve na sua mala esse amor A Deus pode, eu vejo em teus olhos que nunca me amou A Deus pode, e vai o pensamento em você A Deus pode, adeus pode, vou ficar e tentar te esquecer A Deus pode, e leve na sua mala esse amor A Deus pode, eu vejo em teus olhos que nunca me amou A Deus pode, e vai o pensamento em você A Deus pode, adeus pode A Deus pode A Deus pode Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Eu conto as vezes que fui contar tudo e desistir da hora Tomei coragem de perder o medo e mostrar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas, estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que me enjuelo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo É faça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo pro ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo pro ponto final Deixa doer, menino Lucas Viana Oh, sofresse a boa Lucas Viana O mais apaixonado Não, eu não vou mentir pra você Vou parar por aqui Não, não te contei antes com medo de você sumir Só quis te poupar Caso alguém fosse comentar Eu preciso te contar que tenho namorada Dava pra te esconder toda essa parada Só pra fazer amor e te iludir Se quiser ficar comigo eu fico com você Romance sem compromisso pra ninguém sofrer Sei que parece o castigo ficar sem te ver Mandei a real contigo pra te merecer Eu preciso te contar que tenho namorada Dava pra te esconder toda essa parada Só pra fazer amor e te dar Só pra fazer amor e te iludir Se quiser ficar comigo eu fico com você Romance sem compromisso pra ninguém sofrer Sei que parece o castigo ficar sem te ver Mandei a real contigo pra te merecer Mandei a real contigo pra te merecer Se quiser ficar comigo eu fico com você Romance sem compromisso pra ninguém sofrer Sei que parece o castigo com você Sei que parece o castigo ficar sem te ver Mandei a real contigo pra te merecer Mandei a real contigo pra te merecer Mandei a real contigo pra te merecer Mandei a real contigo pra me dar Os nossos corpos se completam mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Pra calafiam, arrepiam, ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entrar Sinto o silêncio e o vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Oh, sofrência! Lucas e Ana, o mais apaixonado Sinto o silêncio e o vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Nunca mais voltar Nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Eu vou deixar o tempo te mostrar E o seu amor sou eu E o seu amor sou eu Sou eu Eu vou deixar o tempo te mostrar Eu vou deixar o tempo te mostrar Gatinha manhosa Gatinha manhosa Ou a gente se assume Ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido Em mundos contados Amor proibidos Amor proibido O sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha As nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assonha Esse amor escondido Em mundos contados Amor proibido O sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Em mundos contados Amor proibido O sabor de pecado O sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Ter amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Você me dá um beijo Me pede pra esperar Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vai se deitar Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vê Você demora Fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo de amar Se meia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vê Você demora Fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo de amar Se meia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro Amor com cheiro de shampoo Sem você Sem você comigo Hoje está fazendo um ano O ar que no meu calendário Ainda está marcando Dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse teu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Um cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse teu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Um cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Um cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no motel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Pode ligar pra mim 719162-2190 Alô, Davi! Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair Pra rua E não sei Pra onde Hoje eu não tô Pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no motel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Ponte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei Sem gasolina Eu estou de fogo E meu carro Quebrou Manda um forte abraço Meu amigo empresário Valdemar Horta Arrocha Titi Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no motel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Ponte uma história Ponte uma história Fale uma mentira Fala que eu Fiquei sem gasolina Eu estou de fogo E meu carro Quebrou Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no motel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Ponte uma história Fale uma mentira Fala que eu Fiquei sem gasolina Eu estou de fogo E meu carro Quebrou Vem me dar um beijo Pra parar o teu amor Pra sonhar Ter você nos meus pensamentos E amar Como a primeira vez Desvendar Desvendar suas manias Seus segredos Se entregar Se com você Não tenho medo Ser feliz Do jeito que sempre quis O tempo passa e eu percebo Trouxe flores Trouxe flores pra você Um bote um vinho Pra gelar e vá se preparando Hoje eu vou me declarar Pois é você que eu amo E não vai ser Outro alguém Que vai te fazer também E o tempo passa e eu percebo Que é você que eu amo Sem você tudo é sem graça Eu fico pelos cantos E ouço sua voz O peito A saudade de nós Sua casa Um troque a roupa de cama Que eu estou chegando Não venha se preocupar Se eu estou demorando Passei ali Trouxe flores pra você Um bote um vinho Pra gelar e vá se preparando Hoje eu vou me declarar Pois é você que eu amo E não vai ser Outro alguém Que vai te fazer também Ó que a roupa de cama Que eu estou chegando Não venha se preocupar Se eu estou demorando Passei ali Trouxe flores pra você Um bote um vinho Pra gelar e vá se preparando Hoje eu vou me declarar Pois é você que eu amo E não vai ser Outro alguém Que vai te fazer também Também Numa noite como essa Não tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Eu juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça E que esta noite Nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça E que esta noite Nunca mais me esqueça Uma noite como essa Não tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Eu juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça E que esta noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça E que esta noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça E que esta noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora 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 Lucas Viana, o mais apaixonado Não, eu menti pra você quando eu disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Não tive medo de sofrer na pele aquilo outra vez Quando penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém E a verdade que ainda me sinto assim, tô sem E o amor que eu jurei ter morrido sequer, adoecer Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade Ponto as horas pra te ver Se esse amor não resiste, me perdoa seu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém E a verdade que ainda me sinto assim, tô sem E o amor que eu jurei ter morrido sequer, adoecer Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade Ponto as horas pra te ver Se esse amor não resiste, me perdoa seu mentir Foi de tanto amar você, foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade Ponto as horas pra te ver Se esse amor não resiste, me perdoa seu mentir Foi de tanto amar você Ponto as horas pra te ver Ponto as horas pra te ver Quando você disse que acabou E desapareceu Ou quando disse que não tem mais volta E pra você já deu Foi um deslizinho Foi um deslizinho Uma dor do adeus Ou me consome em saber que o nosso amor morreu A alma treme, chora coração, saudade já bateu Que mal te fiz Que mal te fiz Cada um foi pro seu canto Acabaram os nossos planos É difícil tentar entender Se isso só faz doer Fui fiel todos esses anos Me dediquem a você Isso tudo foi tempo perdido Chegar de sofrer Bebo uma pra esquecer Bebo duas pra brindar Bebo três, quatro, cinco Só pra ver o mundo rodar Pra te esquecer Pra te esquecer Tirar da minha cabeça e deletar do HD Bebo uma pra esquecer Bebo duas pra brindar Bebo três, quatro, cinco Só pra ver o mundo rodar Pra te esquecer Pra te esquecer Tirar da minha cabeça e deletar do HD Cada um foi pro seu canto Acabaram os nossos planos É difícil tentar entender Se isso só faz doer Se isso só faz doer Os fiel todos esses anos Me dediquem a você Isso tudo foi tempo perdido Chegar de sofrer Bebo uma pra esquecer Bebo duas pra brindar Bebo três, quatro, cinco Só pra ver o mundo rodar Pra te esquecer Pra te esquecer Tirar da minha cabeça e deletar do HD Bebo uma pra esquecer Bebo duas pra brindar Bebo três, quatro, cinco Só pra ver o mundo rodar Pra te esquecer Pra te esquecer Tirar da minha cabeça e deletar do HD Bebo uma pra esquecer Bebo duas pra brindar Bebo três, quatro, cinco Só pra ver o mundo rodar Pra te esquecer Pra te esquecer Tirar da minha cabeça e deletar do HD Bebo uma pra esquecer Bebo duas pra brindar Bebo três, quatro, cinco Só pra ver o mundo rodar Pra te esquecer Tirar da minha cabeça e deletar do HD Tirar da minha cabeça e deletar do HD Êêêêêêêêêiêêeê Na-na-na Na-na-na Pior que tudo mesmo para mim Ouvi você falar, chegou ao fim Pior que um dia você me avisou Que ia perder aos poucos pra aprender a dar valor Pior que tudo isso acontecer Deixei você sair dos braços meus Deixando a linda história para trás E os planos se descartam e já não existem mais Pior vai ser te ver com outro alguém Pior vai ser saber que estão bem Que um dia vai ser mãe de um dever Que era um dos sonhos que eu tinha com você Pior que tudo mesmo é acertar Essa falta que a vida quis nos dar Eu vacilei, eu sei, perdi você E agora não tem jeito, eu tenho que te esquecer Pior vai ser te ver com outro alguém Pior vai ser saber que estão bem Que um dia vai ser mãe de um dever Que era um dos sonhos que eu tinha com você Pior que tudo mesmo é aceitar Essa falta que a vida quis nos dar Eu vacilei, eu sei, perdi você E agora não tem jeito, eu tenho que te esquecer E agora não tem jeito, eu tenho que te esquecer E agora não tem jeito, eu tenho que te esquecer